E a gente vai agora ao vivo para Parintins conversar com Tadeu de Souza, porque amanhã terminam os festejos de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. Boa noite, Tadeu. Quais são as atividades programadas para hoje? Boa noite, Márcia. Nós estamos aqui na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Agora há pouco, passou por aqui uma verdadeira procissão de coroinhas. Mais de 300 coroinhas chegaram agora há pouco aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo para participar da celebração desta noite. Durante o dia de hoje, além das visitas, além dos momentos de celebração aqui, nas 12 horas, aconteceu aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo uma missa solene. A missa recepcionou os romeiros que chegam de todas as partes da Amazônia, das capitais aqui da nossa região e também, é claro, do sul do país, mas também marcou a bênção do manto que a imagem vai usar amanhã, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Vamos saber aqui com o Edival Carneiro a programação de hoje, aqui a programação social. Ele é um dos coordenadores da festa, é o fundador de uma comunidade católica chamada Fanoel, aqui na Diocese de Parintios. Edival, boa noite. E quais são as atrações desta noite aqui no palco? Boa noite, Tadeu. Boa noite aos telespectadores. Hoje nós temos a grande atração, que é o Garantido, né? Mas temos também bandas locais, Ministério de Músicas, cristãs, que estarão logo no começo se apresentando. E toda a programação do Arraial, também temos desfiles de boneca, temos outras programações aqui hoje no palco, né? Fora a programação que já está sendo feita, a programação religiosa, que agora vai começar a Santa Missa, com todos os coroinhas que você viu passar, e são muitos, né? E vai ser maravilhoso. A gente tem, assim, uma programação toda voltada hoje para a apresentação do Boi Bumbá Garantido. Muito obrigado. E em terra de Boi Bumbá, é claro, o profano se une também aqui ao religioso. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. E a igreja está linda, toda colorida, né? O Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou hoje novos projetos para o Polo Industrial de Manaus. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços foi quem coordenou a reunião e aproveitou para lançar novos programas. Em ano de crise, investimento na indústria não é lá algo tão distante, pelo menos para esses empresários. Só hoje foram aprovados 44 projetos industriais e de serviços, que juntos somam um investimento de mais de 170 milhões de reais. Nós temos vários exemplos aqui, enquanto indústrias estão reduzindo os investimentos, outras estão aplicando e duplicando. Isso vai muito do status empresarial de cada empresa. A expectativa é que pelo menos 820 postos de trabalho sejam abertos em até três anos. A reunião de hoje foi coordenada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele firmou o compromisso de participar das outras reuniões do Conselho de Administração da SUFRAMA e de fortalecer a indústria. O caminho é fortalecer a indústria nacional, fortalecer o mercado interno, com vistas à exportação, não tenha dúvida. O Brasil precisa se internacionalizar. Uma das preocupações dos empresários é com os chamados PPBs, os Processos Produtivos Básicos. Eles estabelecem as etapas que uma empresa precisa cumprir para se instalar no polo industrial de Manaus, produzir e receber incentivos fiscais por isso. Alguns aguardavam avaliação há anos. O PPB é um direito do modelo Zona Franca e nós temos que resgatar esse direito. É uma falta de respeito, inclusive, à Constituição, o que os técnicos, os ministérios, tanto do MCT como do MDIC, fazem com os investidores que querem aportar os seus recursos na nossa região. A Federação da Indústria e o Centro das Indústrias do Amazonas entregaram uma carta ao ministro com algumas reivindicações, entre elas a aprovação dos PPBs. Tem uma enorme empresa chinesa, a maior produtora mundial, que é vir se instalar aqui para produzir lâmpada LED para o Brasil todo. O Brasil vai ter um tempo aí que terá que substituir essas lâmpadas que são muito dispendiosas por lâmpada LED, que duram mais, etc. E também a questão de óculos de sol. O Brasil importa 4 milhões de óculos por ano. Nós queremos produzir aqui 10% disso aí. O ministro aproveitou para lançar em Manaus dois programas federais, o Brasil Mais Produtivo e o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que pretendem melhorar a produtividade de 3 mil empresas no país e impulsionar as exportações. A prefeitura havia anunciado que iria pagar os subsídios estaduais do transporte coletivo, mas voltou atrás. Em nota divulgada hoje, a prefeitura diz que, em virtude da legislação eleitoral, não pode adiantar a parte do Estado e vai pensar outras alternativas junto ao Sinetran. Os empresários dizem que, sem o pagamento, não podem repassar o vale dos funcionários no próximo dia 20. O subsídio ao transporte público de Manaus é dado desde 2013. A prefeitura de Manaus está em dia com os pagamentos da parcela do subsídio, que chega a 1 milhão por mês. Atenção, motoristas! A lei do farol vai deixar de ser obrigatória para as avenidas do turismo, Torquato Tapajós e das Flores. Só precisa ligar o farol baixo nas rodovias estaduais e federais fora da cidade. Ainda sem saber da mudança, hoje pela manhã, muitos motoristas trafegavam pela Torquato Tapajós, considerada AM-010, com o farol baixo aceso. Sabia disso? Não, estou sabendo não. Por isso continua usando. Novidade, novidade. Estou sabendo não, mas estou usando. Estou sabendo agora. A lei federal que prevê o uso do farol baixo aceso mesmo durante o dia, começou a ser fiscalizada nas rodovias estaduais aqui do estado, desde a última segunda-feira. Mas, enquanto isso, o DETRAN fez uma consulta ao Conselho Estadual de Trânsito e questionou sobre a necessidade de cumpri-la no perímetro urbano. Eu fiz uma consulta ao Conselho Estadual de Trânsito do estado do Amazonas, que é o Alco Superior de Trânsito, colocando a eles essas questões todas, tendo aplicabilidade e a diferença que existe entre a Torquato e o turismo para as rodovias popularmente ditas ou conhecidas como existe no CTB. São aquelas que passam por áreas rurais e outras coisas mais. A resposta veio nesta resolução do CETRAN. Nela, o órgão suspende a aplicação da lei nos trechos urbanos das rodovias. Assim, o motorista está liberado para trafegar na Avenida do Turismo, a M450, e na Torquato Tapajós, até a barreira policial, com o farol baixo desligado. O mesmo vale até a barreira da PM, na Ponte Rio Negro. As pessoas têm que entender que, ao cruzar a barreira da M010, obrigatoriamente terão que usar o farol baixo, porque ali é uma rodovia. Ao entrar na BR-174, terão que usar também o farol baixo, porque ali é uma rodovia. Ao cruzar, ao entrar na ponte, terão que usar também o farol baixo, porque tem ali a rodovia, a M070, que liga o município de Iranduba, Manacapuru. Desde que a lei passou a ser fiscalizada, 180 motoristas foram autuados, mas as multas serão desconsideradas pelo Departamento de Trânsito do Estado. Agora vamos falar de esporte. Nos últimos anos, sair da Série D tem sido o principal objetivo do Nassa. E este ano, a aposta do clube é mais uma vez nos jogadores de fora do Estado. E eles estão prontos para a difícil missão de alcançar o tão sonhado acesso à Série C. A gente mostra agora para você um pouco da rotina destes atletas. Antes de chegar aqui no Norte, Jones já jogou em outros países, como Alemanha e Grécia. Mas ele sabe que nada se compara ao Brasil e a recepção do Leão da Vila aqui em Manaus ajudou na adaptação. Primeiramente, existe a dificuldade no início de entrosamento, de um não conhecer o outro, mas principalmente quando a bola rola, as coisas facilitam para a gente. Ele é carioca e está em Manaus há dois meses. É jogador desde os 17 anos e até hoje tenta driblar a saudade da família. Pegar para o meu coroa. Ele quis o mundo do futebol, que eu aí insisti e incentivo aí, né cara? Aí daí apareceu a saudade sempre, né cara? Isso é um orgulho para mim, a felicidade aí para você, meu filho, e para eles também. Estou sendo muito com o Nassa classificado. Valeu, negão. Valeu, pai. Te amo. Fica com Deus aí. Não, também, filho. Beijo, pai. A saudade sempre bate, bate forte. Tem dia que até mais, tem dia que menos, então a gente procura sempre estar falando, diariamente, para que a saudade venha a ser pequena, né? E é com esse incentivo que Jones vai trabalhar todos os dias. O Nacional tem 37 jogadores e só 5 são aqui do Amazonas. Eles já trabalham desde cedo, mas mesmo assim é difícil ficar longe de casa. E como a maioria é de outros estados, eles se ajudam e formam uma grande família nacionalina. O Eduardo, mais conhecido como Esquerdinha, também mora longe da família, mas ele já sabe bem o que fazer. A gente procura estar sempre em contato e estar em roda de amigos para a gente poder suplir essa ausência da nossa esposa, dos nossos amigos de infância e dos nossos pais. E entre tantos atletas que estão longe dos parentes, Nonato é um dos poucos que conseguiram trazer a esposa e os filhos para Manaus. Longe é muito ruim, a gente já vive longe dos pais da gente. Então, assim, quando você casa, é sempre importante você levar sua mulher, seu filho, aonde você for para te acompanhar, para te dar tranquilidade, para você trabalhar tranquilo. Nesta temporada, o clube tem o objetivo de subir para a Série C. E mesmo vindo de uma derrota, o Nassa continua os trabalhos para conseguir vencer a próxima partida contra o Genos. Os erros que estão acontecendo são bem pequenos e a gente, dentro do nosso campo, com a nossa torcida, nós não vamos cometer erro, vamos acertar o time. Mas o Leão da Vila não precisa apenas da vitória. Ele depende também dos resultados de outros jogos para poder chegar na segunda fase da Série D. Highland tem 19 anos e é um dos cinco amazonenses do elenco. É muito bom você jogar um time do seu estado, é muito bom. E mesmo com toda essa saudade, o elenco do Nacional trabalha para que os torcedores amazonenses voltem a sentir o gostinho da classificação do time. O meu pensamento é alcançar o objetivo que o Nacional quer, que a Série C tenha trabalhado forte para que isso acontecesse. Então, nós entendemos a torcida, nós sabemos da paixão que a torcida tem pelo Nacional. Acho que quando a gente acredita, as coisas acontecem. O jogo vai ser no domingo, às 5 horas da tarde, na Colina. O Jornal em Tempo termina aqui. Você vai ficar com imagens ao vivo de Parintins. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho